Olá, aqui é o Maurício. Vamos começar a falar então de personagens. Personagens são umas coisas mais complicadas de computação gráfica, que envolve modelar um personagem que tem que parecer ser natural, ser realista, tem muito trabalho de textura, depois tem todo o esquema de colocar os ossos dentro dele para deformar e para animar, tem várias questões técnicas envolvidas. Para um personagem complexo, que nem esse novo God of War aqui, ou esses personagens do For Honor, é um trabalho gigante, realmente. Mas o nosso foco é começar do início, para quem não tem tanta experiência assim, e tem como fazer personagens bem mais simples, que a gente estuda todo o processo de modelagem, textura, bondes, animação, de uma forma bem mais light possível para quem está começando, que é um personagem como o do Lara Croft Go, que é aquele jogo de meio quebra-cabeça com a ação da Lara para Android. A gente tem que ser realista. No Brasil, a gente faz projetos pequenos, não tem projetos milionários. Então, produzir algo nesse nível de complexidade é meio difícil de ser usado esse trabalho no Brasil. Pelo menos no estado atual do mercado, esse tipo de coisa que a gente produz mais. E aí não é tão complicado de fazer. Então, a ideia é a gente seguir trabalhando um personagem, mais ou menos com esse nível de complexidade. Esse aqui é um Tomb Raider mais antigo. Então, a gente pode ver que tem cortes onde precisa, para determinar o personagem, tem mais no rosto, que é mais complexo ali. Mas, em geral, não é muito pesado. A gente vai fazer low-poly direto, sem ter high-poly e extrair textura. Então, para quem está começando a não se assustar muito, isso aqui é bem razoável desfazendo. Então, a primeira coisa para a gente modelar o personagem é ter uma referência. Porque, senão, é muito difícil ter umas proporções corretas dele. Quem tiver na mão um artista conceitual, um amigo que desenhe, ou caso você souber desenhar bem, então faça um desenho frontal e lateral do personagem que você está a fim de modelar. Pode ser conhecido como Character Sheet. Aqui a gente consegue alguma coisa... na internet, apesar que isso aqui está sendo de folha de personagem RPG. Mas a ideia é ter alguma coisa assim. Um desenho frontal, um desenho lateral. O melhor é que os dois do mesmo tamanho. A gente coloca no fundo do Maya para modelar em cima. Acho que eu poderia colocar Model. Character Sheet, aí, achou melhor. Então, pegue na internet algum que você acha interessante ou pede para algum amigo desenhar. É importante encaixar perfeitamente o desenho nas alturas de queixo, de boca, de ombro, para que um seja a referência do outro. Senão, vai ser um inferno para modelar. Vai ficar brigando com as referências. Eu gosto de seguir um tutorial. Eu não me lembro de quem é esse tutorial, porque eu peguei isso aqui há muitos anos atrás. que é este processo aqui, para criar o personagem. Aqui ele tem algumas referências desenhadas. Aqui a gente coloca no fundo do Maya. E esse processo é fazer uma espécie de blocagem. A gente cria uma forma geométrica simples, preferencialmente um cilindro, um personagem todo redondo, com alguns números de cortes regulares. E aí, a ideia é a gente encaixar ele no desenho. Então, para isso, a gente pega só um loop de vértices, só uma volta de edges, coloca no meio do desenho e escala para encaixar com a borda do desenho. Isso dá para fazer rapidamente. A ideia é não subir ou abaixar um corte para manter a malha toda cortada de forma regular. Essa primeira etapa, então, é para fazer rapidamente as formas gerais de membros do corpo todo e ter cortes regulares, para ficar bem homogêneo a malha. Depois, a gente iria costurar os pedaços, editar a mão, cortar onde for necessário, e por aí vai. Mexer mais livremente. Por enquanto, é só encaixar no desenho para ter uma forma básica rapidamente. O bom é ter a tal da pose T ou pose A, que é o braço esticado. Esse braço abaixado aqui não é recomendado fazer, porque fica muito próximo dos vértices para costurar aqui no tronco é complicado. Depois, quando a gente for esticar o braço para animar ele, todos esses vértices vão ser puxados no tronco e vai ficar horrível. O bom realmente é braço esticado. Essa aqui é a tal da pose A, que seria os braços meio inclinados para baixo, que é uma possibilidade. E a outra é a tal da pose T, que é com o braço bem esticado para o lado. Seria este aqui. É mais fácil de fazer, porque a gente coloca um cilindro deitado aqui e é mais fácil de encaixar as coisas. Eu acredito que para começar, o bom é pose T mesmo. Bom, aqui ele encaixou então do lado e do outro. Para o tronco eu acho mais fácil ter os dois lados. Aqui ele cortou a metade, só fez um canto, mas tendo os dois lados a gente marca todo o loop e escala e fica mais parelho assim. A ideia de fazer só um lado, depois que costura, edita, modela um lado, com o mirror a gente recria o outro. Então, esta aqui é a tal da blocagem, esta forma básica, não está as coisas costuradas aqui, está só solto. Aqui começa a parte da costura, que isto aqui é um pouco mais delicado, tem que fazer com mais calma. Cada edge loop, cada linha aqui, vai ter que encontrar um loop no tronco para ser costurado. Se não encontrar, vai ter que cortar. Então, aqui ele costurou tudo. Aqui está fazendo um personagem totalmente sem emendas, sem nenhuma face interna, vai ficar todo oco, todo costurado. Que é o ideal para ele deformar bem. Então, aqui ele cortou os detalhes que faltavam. Para fazer o pé, eu estou dando o edge para baixo e para frente, depois deu uma mexida ali. Então, pode fazer de qualquer forma. Serramenta de modelagem, que as vezes que a gente já viu antes, não tem nada de novo. Isso é só uma forma de fazer, que eu acho bem fácil para começar. Tem gente que faz de outros jeitos, enfim. Pode fazer como bem entender. Aqui no pescoço, ele criou mais um cilindro, encaixou. Para a cabeça, aqui ele começou com um cubo, mas também pode fazer com uma esfera, com um polo para cima. Aqui, costurou tudo e espelhou. Mas eu acho que seria mais interessante a fazer uma mão para quando espelhar já estar tudo pronto. Se o personagem vai ter uma musculatura exposta, a gente tem que cuidar da anatomia para que a estrutura da malha seja mais ou menos coerente com a estrutura dos músculos, para que quando ele seja deformado, seja coerente em relação a como seria deformado uma pessoa de verdade. Aqui ele fez um trabalho melhor de edge loops, deu uma mexida na malha para modelar e seguir mais a musculatura. Especialmente aqui o trapézio, o ombro. Ele modelou de uma forma que deformaria coerente ali. Para quem está começando, talvez faça o personagem com armadura, com o corpo mais fechado, para não ter que se preocupar tanto com a anatomia. Ajuda, ter um capacete. Em área de articulação, é importante ter mais cortes. Porque imagine depois que a gente colocar ossos aqui dentro, eles vão, quando a gente dobrar o osso, a malha vai seguir. Então, todos esses vértices vão seguir os ossos. E se tiver poucos cortes de vértice aqui, vai ficar meio achatado. Depois eu explico um pouco mais disso nos vídeos futuros, mas a área de articulação tem que ter mais corte. Se tiver rosto exposto, o interessante é a modelagem seguir a ordem dos músculos, para que se dê fora de uma forma coerente. Aqui pegou um HQ e colocou o perfil do lado do rosto. E aí seria só cortar os adlubes para encaixar mais na forma. Vamos fazer mais cortes. Até ter uma estrutura melhor. Aqui é um dedo, então, bem low poly. Modelou só tendo cortes onde vai ser feita a dobra. E para fazer a mão, então, pegou uma foto de mão, encaixou um dedo em cima de cada referência da foto, ajustou, depois ele é só estrudar para ter uma palma, enfim, e criar a mão. Só precisa ter cortes onde vai ser dobrado, como é para ser bem low poly, não precisa ter cortes onde não é necessário. Então, de personagem simples para começar a modelar, eu sugiro usar o Jaspion, porque ele tem uma armadura, então o corpo é fechado, tem capacete, é fácil de achar a referência dele. As cores da roupa têm poucas cores, é bem simples fazer uma textura. Aqui algumas fotos, dá para pegar facilmente na internet. Esse sombrero é um pouquinho mais complicado de fazer, porque ela tem um pivô ali em cima, então para facilitar, dá para fazer colada mais no braço, isso é mais uma textura mesmo. E aqui eu tenho uma referência, uma imagem frontal e lateral. Pode ser usado no top view também, mas não é necessário. Uma outra técnica para simplificar o trabalho, é costurar os dedos. Se esse é um personagem que vai ser visto de longe, ou num jogo de celular, que não vai ser visto os dedos separadamente, vou para trabalho fazer tudo colado, como se fosse uma luva de forno, assim. Aí com um bone só consegue deformar tudo junto. Então eu vou dar aqui o início do processo. Primeiro a gente tem que carregar no Maya, na câmera frontal, a referência frontal. Então isso no Maya é conhecido como image plane. e tem duas formas de carregar. Então isso aqui é uma câmera front. A gente pode ir aqui no view, image plane import image, ou clicar direto aqui neste ícone, que é o image plane. É só navegar para pegar a imagem da referência frontal. Está carregado aqui, ele fica colado na câmera. Mesma coisa para a câmera do lado. E aí na perspectiva, então a gente vai ter dois planos. Poderia marcar ambos. e subir, se quiser usar o grid como chão. Opa, aqui só selecionou um. Lógico que ele só marca um por vez, mas tudo bem, podemos deixar aqui. Se o grid está atrapalhando, a gente pode desligar aqui no display grid. E eu te dico o seguinte, quando a gente criar um objeto no meio aqui, para modelar, esses planos vão estar atrapalhando, porque vão estar em cima. A gente pode pegar o plano frontal e colocar bem para trás, e o lateral bem de lado. E agora sim, a gente consegue ver a malha na frente aqui do desenho nesse lado e na frente do desenho no outro. Além disso, quando a gente está modelando, aqui ele costuma estar tapando o desenho da referência. Então tem um modo chamado X-Ray, raio-x, que é ligado neste ícone aqui. E aí a gente consegue modelar e ver o desenho por trás ao mesmo tempo. Então costuma auxiliar, tem que ligar isso por câmera. Então nesse vídeo é isso aí, é só para montar a referência, pegar a forma básica, montar a estrutura aqui para a gente modelar. Então eu aconselho você a escolher um personagem, não seja muito complicado de fazer, carregar as referências aqui, e no próximo eu faço essa blocagem, essa modelagem simples, e a gente vai seguindo passo a passo. Então é isso, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí